Não adianta, eu quero fazer novas pessoas, não é volta, não adianta. É complicado. Boa noite a todos. Dando início à 28ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Severina. Procederei à chamada dos senhores vereadores. Mionim Barbarelli. Presente. Breno da Silva Alves. Presente. Carlos Alberto Scherri Jr. Presente. Cassiano Moisés do Teixeira. Presente. Celso Manuel Domingues. Presente. Darcy Lopes. Denis Corrêa Moreira. Presente. José Antônio Alves Pereira. Natal Antônio Reginaldo. Prazer. Nestor Amédio Sobreiro. Olga Silvio Sanches Costa Paro. Presente. A venda número regimental sobre a proteção de Deus e iniciamos nosso trabalho. Leitura do trecho bíblico feito pelo primeiro secretário, Denis Corrêa Moreira. Salmo 90. Senhor, tem sido o nosso refúgio, de geração em geração. A ata da sessão ordinária realizada no dia 15 de maio do ano em curso está em discussão. Não havendo nenhuma impugnação, em conformidade com o artigo 137 do Regimento Interno, considero aprovada a referida ato. Em conformidade com o item 5, inciso 6º, do artigo 21 do Regimento Interno da Casa, apresenta aos senhores vereadores o balancete do mês de maio de 2014, o qual encontra-se na secretaria. Procederia à chamada dos senhores vereadores que dispõem de 4 minutos cada um para tratar de assuntos de sua livre escolha. Leonir Varelli. Boa noite a todos. Breno da Silva Alves. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, funcionários da Câmara, você que nos acompanha daqui, você que nos acompanha pela internet. Quero ser breve nas minhas palavras. Quero falar a respeito desses projetos. Quero deixar bem claro aqui, como eu sempre costumo dizer, a gente, são 11 cabeças aqui, acho que cada um pensa de uma maneira, mas o importante é, a partir do momento que nós pisarmos lá fora, nosso profissionalismo venha ficar de lado e a gente venha ver que a gente tem uma amizade entre nós e não levar para o lado pessoal. Eu não concordo com a atitude, senhor presidente, de não ter ponhado esses projetos em votação. Para mim, no meu ponto de vista, são todos projetos bons. É uma creche no valor de 1 milhão e 251 reais, doada pelo governo do estado. 211 mil e 500 reais doado pelo governo federal, um ônibus rural. 80 mil para a compra de uma ambulância. E 55 mil para fazer o muro do hospital lá em cima. Então, eu creio que é algo positivo, é algo para o bem da nossa cidade, algo para o bem da população. A gente sabe que logo mais já está começando a Copa, as coisas vão parar, e às vezes a gente pode estar até correndo risco de estar perdendo isso aqui. Algo que é muito bom para a nossa cidade. Essa é a minha expressão, isso é aquilo que eu penso. Eu sempre costumo dizer que a gente somos 11 aqui, mas a partir do momento que a gente sai ali fora, que a gente venha deixar o lado profissional de lado e saber que a gente tem amizade. E é bom preservar, porque hoje eu sou vereador, amanhã eu não sei, só Deus quem sabe. Então, mas que venha ficar a amizade. Isso é o que eu penso e obrigado pela oportunidade. Carlos Alberto Esqueres Júlio. Bom, queria aproveitar as palavras do vereador Breno e dizer o seguinte, a gente tem um regimento interno aqui na casa, a gente tem que segui-lo. Se de repente, por algum erro do executivo, os projetos não chegaram a tempo aqui na Casa de Leis, a gente não é obrigado a colocar. A gente tem um regimento. Agora, eu como vereador e presidente da Casa de Leis, eu quero tocar a minha Câmara Municipal da forma correta. Agora, eu não vejo como eu acho que tem formas de se resolver através de uma sessão extraordinária. Eu acho que o executivo tem que estar melhor assessorado para estar mandando os projetos no prazo. Ou se eu não, vamos pegar o regimento interno da nossa casa e rasgar. Nós, como vereadores, a gente é elite, a gente tem que saber o que a gente representa e o porquê da gente estar aqui dentro dessa casa. E seguir o regimento dessa casa. Então, eu como presidente, sigo esse regimento e acho que o correto é isso. E o executivo tem todo o direito de pensar a forma que ele tem. Mas eles também têm que mandar os projetos para a gente no momento certo e na hora apropriada. Se não está acontecendo, isso é mais que um puxão de orelha para eles, para que eles sejam mais competentes na hora de estar mandando os projetos na forma correta para a gente. Essa é a forma que eu penso, é a forma minha de agir, entendo sua colocação. Quanto em relação aos projetos, eu queria deixar muito bem claro também para a população do Severinense, que tem até o dia 30 de junho para estar votando esses projetos. A gente tem mais uma sessão dia 16 de junho. Já foram enviados, o prefeito pode estar pedindo uma sessão extraordinária para a gente, eu estaria colocando em votação, não sou contra o projeto, eu só acho que eu estou presidindo uma casa de leis, eu tenho que presidir conforme o regimento interno diz. E com relação, até essa creche não foi conquistada por esse atual prefeito, foi conquistada pelo prefeito Rafael Casarini, já faz um ano e meio que nós estamos nessa administração e até hoje não foi mandado. Então, você vê que tem uma morosidade, alguma coisa de errado está acontecendo. Não estou colocando culpa no senhor prefeito, mas, de repente, nas pessoas que estão cercando, que estão assessorando. Então, eu não estou colocando culpa em ninguém, não quero dizer que é erro dele ou não. Eu acho que tem pessoas que, que nem eu aqui na Câmara, eu tenho meus funcionários que me assessoram para poder eu desempenhar o melhor papel. E eu tenho meus advogados, tenho o contador, tenho os secretários. E eu peço tudo quanto é opinião para mim tomar, porque eu faço, eu exerço uma função política. Eu acho que eu tenho a equipe para me assessorar e falar, cara, isso você pode, isso você não pode. E, para mim, fazer as coisas dentro do prazo. Então, eu acho que a gente fez, há umas três sessões atrás, teve uma discussão entre todos os vereadores aqui, e a gente, pela maioria de seis votos assim, a gente optou por seguir o regimento interno dessa casa da forma correta. E eu fui muito, uma forma democrática, eu podia já seguir do jeito que está escrito no regimento, mas eu preferi expor a todos os vereadores e a maioria decidiu por isso. Por isso eu penso que vou seguir o regimento da casa, tem várias formas, isso tem até o dia 30 de junho para ser votado, é só ele estar encaminhando para nós uma sessão extraordinária e a gente vem. Não quero que ele, não quero travar a cidade. Acho que tem muitas coisas erradas que estão acontecendo, só que não é jogar a culpa em A ou B ou C, não estou dizendo que é culpa dele, como estou dizendo anteriormente, a culpa não estou dizendo que é dele, de repente das pessoas que estão assessorando ele. Então, não é culpa minha se o projeto não chegou no dia certo. Muito boa noite. E queria deixar bem claro, só queria deixar bem claro para a população de Spera que não somos contra, pelo contrário, o que for bom para o município, nós vamos lutar, e tanto é que poucas emendas que até hoje a cidade conseguiu aqui foram através de esforços de vereadores, eu consegui algumas, o Breno conseguiu algumas, eu consegui, o meu irmão conseguiu o meu Celso, conseguiu através do deputado Gondim. Então, eu estou dizendo o seguinte, não sou contra, eu só acho que a gente tem norma e a gente tem que respeitar o rendimento interno. E eles sabendo disso, devia avisar o pessoal que trabalha para ele para estar colocando as coisas dentro do braço. Eu vou deixar bem claro também que eu respeito a tua atitude, eu não concordo com ela, mas eu respeito porque foi que nem eu falei ali na tribuna, cada um tem uma maneira de pensar. E como o Pelé falou, a gente não estamos defendendo aqui a bandeira do prefeito, a bandeira que nós estamos defendendo é da população de Severino, porque nós fomos eleitos pelo povo, entendeu? Mas é a bandeira que eu defendo também, só que a partir do momento que você abre um precedente, você começa a abrir várias vezes. Então, eu penso da seguinte forma, a gente tem um regimento a seguir, então a gente vai seguir. Agora, ele sabendo disso, que a gente tem esse regimento, ele deveria ter mandado os projetos até na sexta-feira passada. Agora, ele tem a forma dele de enviar um regime, chamar uma sessão extraordinária para a gente estar votando. Não vai matar, não é dois dias ou três dias que vai perder o regime. Agora, o que poderia perder, devia perder, essa morosidade, essa demora, para ter sido enviados esses projetos para a Câmara. Com certeza, eu respeito a tua atitude, não concordo, mas eu respeito, você é o presidente aqui, quem manda é você, entendeu? Se você acha que é o melhor, eu não concordo, mas respeito a tua atitude, porque aí eu tenho que me pôr no lugar, eu sou vereador, queira ou não, você é um grau acima de mim por ser presidente. Então, eu respeito a tua atitude, mas não concordo. A questão não é nem ser um grau acima, não, isso aqui foi feito uma eleição interna, com a gente que acabou me escolhendo como presidente da casa. É mandato, como eu falo, o poder é temporário, eu não sou presidente para sempre, vou ser presidente, tem mais seis meses do cargo só também. Eu só acho o seguinte, eu acho que eu não posso pegar e rasgar o regimento da casa, da qual eu presido. E o executivo, sabendo disso, eles deveriam ter mandado o projeto dentro do prazo. E foi uma coisa que foi interna e decidida por nós internamente aqui também. Bom, tranquilo. Cassiano Moisés do Teixeira. Boa noite a todos. Queria fazer uma pergunta para você, senhor presidente. Sobre aquele projeto que foi vetado em umas duas sessões para trás, que falou que foi sobre um... tinha um projeto que era sobre o plano de brinquedo para as crianças na creche, e um para poder... foi mandado pela assistência social poder fazer aqueles... aqueles... curso de corte de cabelo, de unha, se tem como poder voltar esses... Não, até agora aqui na Câmara não teve nenhum processo, nenhum projeto vetado. O único projeto que foi vetado foi no final do ano passado, aquele com relação à prefeitura querer cobrar uma taxa de iluminação pública na cidade, que foi por unanimidade. Tirando esse projeto, nenhum projeto foi vetado. Apenas está correndo o trâmite normal. Está em trâmite normal. Então, não tem nenhum... Está nas comissões, e depois que as comissões votarem, vem segunda votação. E está no trâmite normal, nenhum projeto foi vetado. Tudo bem. Boa noite a todos. E só... com relação a isso, a gente tem que analisar o que é projeto, porque uma coisa é você falar que vai comprar brinquedo para as crianças, a gente tem que saber realmente para como está sendo destinado, os projetos têm que vir melhores e esclarecidos para a gente estar votando também. Então, mas sobre esses projetos que foram mandados, se voltar para trás, a gente também não pode perder tudo também? Não, porque esse daí é dinheiro do município, do orçamento. Ah, do município. Não é que nem no caso de hoje, esses dinheiros que vêm através de crédito adicional do governo estadual. Esse não, é dinheiro próprio do município, receita própria do município. Ele estava tirando dinheiro de um lugar para colocar para outro, e a gente queria saber se estava sendo correto, é o que estava sendo discutido, se estava sendo correto a forma que estava sendo feita. Boa noite a todos. Celso Manuel Domingos. Darcy Lopes. Denis Correa Moreira. Boa noite a todos. Eu quero deixar aqui um esclarecimento seguinte. Tive o prefeito em São Paulo, e através do deputado Vaz de Lima, uma emenda para o governo estadual, e nós assinamos lá R$ 80 mil para a saúde para comprar uma ambulância. Então, o Vaz teve aí essa semana, então, tem nos ajudado para a saúde. E aonde que a saúde, você pode olhar em todo território brasileiro, está uma calamidade. E vendo isso, conversando com ele, através dele, arrumamos um recurso de R$ 80 mil para a compra de uma ambulância. E quero deixar aqui, seu presidente, também, que é o seguinte, quando o senhor falou que todos chegou fora do prazo, se tem a lei é para cumprir, tudo bem. Só quero o seguinte, nada mais justo que o prefeito marcar uma extraordinária para colocar esses projetos para ser votado. Isso aqui é muito bom para o município. Então, quero deixar aqui a população de Severina, que o prefeito marque em regime de urgência para nós estar, para não perder tempo para não perder o tempo para nós colocar esses projetos em andar. Mas foi o que eu acabei de dizer, para estar fazendo essa extraordinária, ele está mandando o Imbiano para a gente, já está aqui, ele só faz o pedido comunicando a gente para estar fazendo em regime. Eu só quis, mais uma vez, deixando bem claro, é que a minha forma de pensar, eu acho que a gente tem normas para seguir, e nada que vai dizer dois, três dias, não vai perder, por causa de dois ou três dias, vai perder nenhum benefício à cidade. Entendeu? O senhor está certo. Eu só acho que ele tem que pegar e a gente tem que, de repente, eu quero colocar a Câmara aqui, administrar ela como presidente de uma forma correta, eu acho que é a forma que ele deveria, não estou dizendo que é culpa dele, em nenhum momento eu estou criticando, eu só acho que, de repente, a gente percebe que em alguns setores estão meio que devagar, estão correndo devagar dentro da prefeitura. Então, é onde que ele tem que pegar e fazer os setores trabalhar. O que eu vejo também aqui, é que tem o protocolo da Câmara, eu não vejo protocolo aqui, não sei se meus nobres deu, porque tem o protocolo, quando chega na Câmara tem que protocolar. Chegou hoje, depois não conseguiu. Quando chegaram, quando chegaram aqui, todo mundo votou para, a maioria votou para estar protocolando o projeto. Esse projeto entrou sem protocolo. Então, se o prazo foi esse, o que tem que fazer? Eu vou estar indo ao gabinete do prefeito e vou estar falando com ele que ele entra com o pedido. Os projetos do projeto... Isso. Para colocar os projetos em regime. Isso é extraordinário. Isso aí você tem que cumprir a lei da casa, você está coberto, só que é o seguinte, nossos novos vereadores, o que nós temos que fazer? Se protocolou, entrou no prazo. Se não protocolou, não entrou. Então, é isso aí que eu quero deixar para toda a população saber que os projetos são muito bons e nós não podemos estar perdendo os projetos quando está vindo. Obrigado a todos. Concordo plenamente. José Atório Alves Pereira. Boa noite a todos. Eu vou fazer da palavra do nosso líder da bancada, o Breno, as minhas. E eu também não concordo, mas respeito. Agora, nós estamos falando muito de resseguir o regimento interno. Esse regimento, eu não vejo lugar nenhum que fala que não pode ter urgência. Nós falamos aqui, mas urgência pode acontecer. Pode acontecer de uma coisa, de um projeto do governo, por exemplo, um convênio chegar de última hora e pode entrar. Mas isso, em todo lugar, você vê lá no congresso, tem um acordo de líder, tem um acordo. Pode chegar aqui, pode resolver, se tiver bom senso e se for coisa boa. Então, nós não podemos seguir aqui todos os projetos, todos os projetos, seguir aquele ritual de mandar para a comissão. Nós pode ter projeto que pode, vai convencer a gente, chega aqui o presidente, olha, isso aqui tem que ser urgente. É uma verba que senão você vai perder, então tem que ser urgente. Então, nós não estamos amarrados naquele negócio de urgência. aí nós estamos falando que o prazo, você vê qual é a contradição que nós estamos entrando. Nós estamos falando que o projeto não chegou no prazo. Mas se ele chegasse no prazo, nós não íamos votar com urgência também, porque nós íamos seguir o trâmite que nós falamos que tinha que seguir. Então, uma coisa é a urgência e outra coisa é o trâmite. Está certo? Então, no meu pensamento, que num caso desse aqui, o presidente já justificou, tem tempo, não vai perder nada, então respeita, não vai perder nada. inclusive eu tive semana passada com o prefeito de Olímpia, o Geninho, e a gente acha que a gente está na vida pública, você tem que seguir quem está um pouco mais, direto a gente faz o convércio com o Celso, tem o André, o advogado e tal, a gente vai trocando informações e perguntando, porque o Geninho também não é nem de prefeito, hoje ele é presidente da Câmara, ele foi presidente da Câmara lá também, de Olímpia, e ele me explicando como é que funciona essas coisas de convênio, tempo para chegar para você estar pedindo, entendeu? E, inclusive, eu falo assim, a gente, com as experiências e trocando informações, o que você começa a aprender? E ele me disse que os convênios eles têm até o dia 30 de junho, que é nos últimos três meses que você não pode, só que mesmo assim, tanto um como outros projetos aqui não chegam aparecendo, porque já estamos em ano eleitoral, o ano eleitoral já começou, se eu não me engano, foi dia 30 de abril quando o pessoal tem que se descompatibilizar para ser candidato a deputado, quem está em algum cargo público, entendeu? Então, esses projetos vão ser para, o dinheiro vai ser passado só posteriormente às eleições também. Mas essa é a minha ressalva só para nós, que é claro, que nós não estamos engessados. Eu sei disso, o vereador Zantão Pereira, mas eu falo, até por isso, já que viu que de repente não ia chegar no prazo, pede uma extraordinária, é muito mais fácil, concorda, pedir uma extraordinária, porque a extraordinária já é votada em regime de urgência. Mas foi concordado com ele hoje, alguns vereadores estavam lá, ó, o Tuzão, você, eu não falei para ele, Nil, não tem problema, manda o projeto, semana que vem, você pede uma extraordinária, ele concordou. é isso que eu falei, o play semana que vem, achei que hoje era já fim de semana. É que hoje é segunda. É segunda. É que, viu Celso? Não, mas eu não estou nem questionando esse, eu não concordo, mas eu estou falando, vai ter a extraordinária, não vai perder nada, já explicou. Eu só estou falando que nós estamos falando muito de seguir o regime, o regime, o regime, e como se nós fossem o resto da vida aqui, mandar todos os projetos para a comissão, comissão, comissão não. Então, estou falando que tem uma abertura para caso que tiver um projeto urgente, que precisar mesmo, nós vamos colocar urgente e vamos passar por cima disso aí. Então, é caso, não é todos, qualquer projeto, não, algum projeto que precisar ter urgente, não vai voltar urgente. Mas é, tranquilo, é que eu falei que, como já, para, de repente, seguir e ter essa brecha da sessão extraordinária, a gente já colocando isso, pedindo sessão extraordinária, a gente já pega e volta. Se não vai perder nada, e o principal é deixar claro que não vai perder esses projetos, entendeu? Então está normal. Os governos já foram, foram adquiridos, entendeu? Então não tem esse problema. Bom, tá, obrigado. Natal, Antônio Reginaldo. Boa noite a todos. Só a conclusãozinha, né? Nós estamos deixando de votar hoje um ônibus rural escolar, a construção do Acreche, pode deixar muitas mães trabalhar aí para deixar um fim no Acreche, uma ambulância para poder socorrer quem precisa, às vezes a gente pode precisar também, e a construção do muro da reforma do hospital que é desde quando a outra, a sua, perdão falar, a sua irmã era... Inclusive essa emenda, e quem conseguiu essa emenda por isso foi eu. Então tudo bem. Isso aqui já está desde quando ela era secretária. É, secretária. Foi eu que consegui essa emenda. Então, a gente está deixando de votar. E eu não acredito por que não votar hoje, que eu tenho certeza. Se pegar um documento aqui, vamos assinar os vereadores que é contra a não votar aqui agora, eu acredito que a maioria favorava votar esses projetos aqui. Então, se a gente está fazendo uma coisa errada, independente de perseguição política contra um ou outro aí, a gente tem que ver o que está acontecendo, porque a gente está votando usando a palavra do meu amigo Breno Ali, vereador da casa. Esse mês começa a Copa do Mundo, o Brasil para, o mundo para, vem a campanha política para deputado, o governador para... O vereador Natal. Não perder isso aqui. Felizmente nós estamos todo mundo aqui hoje, por que não votar e por que provocar uma extraordinária, sendo que às vezes tem muitos que não podem comparecer na extraordinária, presidente. Não, mas acredito que todo mundo vai votar e vai em unanimidade. Mas por que não votar hoje? Porque não chegou no prazo os projetos. Mas nessa casa de lei aqui sempre votou coisas... E só para deixar muito claro, não, seguia até com outros presidentes. Enquanto eu, presidente... Porque as coisas para chegar aqui tem que votar com 3, 4 dias, 5 dias antes... Não, não, 24 horas. Você sempre votou coisas em cima do... Antigamente, 48 horas. Nós sempre votamos coisa aqui, coisa de... E eu mesmo cheguei a pauta. Eu peguei hoje aqui, toda sessão eu pego a pauta sempre no dia da sessão. Por que não manda que nem manda os documentos da convocação extraordinária na porta da casa? Bom, a partir da sessão... Nada, a sessão não é obrigatório entregar. Você tem que vir na Câmara, você como vereador, você teria que vir na Câmara e buscar. Não perder isso aqui. Você como vereador, você teria que vir na Câmara. Acho que se a gente é vereador, a gente está aqui... Você concorda comigo que tem que vir aqui para estar pegando? Concordo, senhor. É que às vezes as pessoas chegam para pegar em semana a hora. O Tuzão, a partir de quando a gente voltou aquela vez, o Tuzão, o vereador Dênis, eles acabam vindo aqui já no dia da sessão, está o projetinho desde de manhã aqui, entendeu? Quando chega, como hoje não foi o caso, vocês pegaram, acho que foi na parte da tarde, porque não tinha chegado na parte da manhã do projeto ainda. Entendeu? E aí eu concordo, e tipo assim, e não vai perder esses projetos, como estou dizendo anteriormente, isso aí não perde. Se perder, não vai ser por culpa nossa, porque tem prazo para isso e está muito bem corrido dentro do prazo. Ninguém está pressionando ninguém a votar. Não, eu sei disso. Só que é uma coisa que é bom para o nosso município. Eu sei disso, e por isso que vai ser votado e acredito que vai ser votado por unanimidade. Eu só peço, o que eu peço é um pouco mais do executivo, é uma agilidade, porque se isso chegou nesse ponto de chegada de vir agora de última hora, é porque de repente as coisas não estão ocorrendo da forma correta lá. Então, o que eu acho? Acho que tem que... Porque isso também não é função do prefeito. O prefeito, o que eu digo muito bem, o prefeito faz a função política. Tem as pessoas que trabalham para ele, que tem os advogados para fazer o projeto de lei, tem os próprios, a pessoa da contabilidade, o pessoal da... Que tem, que são pagos da assessoria para estar fazendo isso. Então, eu acho que está um erro nesse lugar. Entendo o que o Natal está dizendo. O seguinte, quando você... é obrigação do vereador e ele vem em todas as sessões. Extraordinária e tal. Só que a extraordinária, ela não é obrigada. Exemplo. Mas não pode faltar quatro. Não pode faltar quatro. Então, tá. Então, vamos supor que uma pessoa acha que ele não faltou nenhum. Ele tiver um compromisso, como ele já sabia que não tem uma sessão que não está nem marcada, qual que é o dia da extraordinária. E se por um acaso a maioria marcar alguma coisa e não comparecer que não decora para votar. Quando não decora para votar, vai vencer o prazo porque não votou. E aí, você perdeu uma oportunidade de votar sem que todo mundo estava aqui. O vereador... Pelé, só que, é que nem o Celso acabou de dizer aqui agora, isso é bom senso de todas as partes. Eu, todas as sessões extraordinárias que teve aqui na Câmara, eu, antes, eu mandei o Deloredo, o pessoal está dando uma ligada para os vereadores que dia que é melhor para cada um estar vindo votar. Então, eu não vou marcar num dia que, de repente, eu perceber que ninguém vai vir. Teve uma ou outra que, de repente, você não pôde vir ou o Natal não pôde vir a fazer os serviços de vocês, mas eu sempre tento marcar. Quando eu sei a Olga, também, acho que teve uma que não deu para você vir, o Celso, que não deu para vir, uma que estava viajando. Então, a gente usa o bom senso, não é o seu caso, vamos supor, você liga e tal, mas eu já vi no passado, e eu ainda estou lá na usina e eu posso vir, eu saio e vim, mas já estive no passado, eu já vi o Natal antes muito, que quando é projeto, só o seu caso, de intenção, que não queira ser aprovado, que não queria dar corte, então, por exemplo, marcava para a hora que o Natal não podia vir, que o Natal não podia vir, só para não dar, para nós, que nós tínhamos uma pessoa a mais, marcava na hora que não dava para o Natal vir, para nós chegarmos aqui e nós perdermos a votação. Não, no passado. Outros mandatos. Outros mandatos. Estou falando o seu caso, você está ligando, está avisando, mas no passado, acontecia isso. Vamos colocar na hora que o Natal não pode vir. Já para prejudicar a votação. Para prejudicar a votação. Ah, isso de má fé, mas não é nesse caso. Não, no meu caso, eu sempre ligo para ver, eu peço o pessoal estar ligando, informando os vereadores, que dia que eles podem estar marcando, se quinta-feira, por exemplo, quinta-feira está bom, qual o horário de estar votando esse projeto quinta-feira, que horário que pode vir todo mundo. Entendeu? Eu sempre procuro... Todo mundo, eu acho que não tem problema nenhum. Então, eu acho, só para, mais uma vez, deixar bem claro, que não vai perder prazo, nada, eu só acho que a gente precisa é ter um pouco mais de... O que eu estou dizendo aqui, é a minha forma de pensar. Não estou criticando o prefeito, não estou dizendo isso. Estou dizendo que, tipo, ele tem pessoas que trabalham que, de repente, poderiam estar desempenhando melhor os papéis dele. E, nesse ponto, acaba até prejudicando o prefeito. Porque, não fazendo isso, acaba prejudicando o prefeito. Porque, eu falo assim, que nem nós, como vereadores, nem eu, como presidente da Câmara, tem as pessoas que trabalham aqui para mim, que prestam serviço a mim. Porque eu não sei mexer com contabilidade, eu não sou contador. Apesar, no jurídico, até que seria, porque eu sou formado em direito, entendeu? Mas, tem áreas que eu não sei mexer, então, a gente tem as pessoas técnicas que estão fazendo isso. Então, eu acho que, de repente, está correndo alguns problemas em algumas áreas do prefeito, e o prefeito tem que estar sanando isso. Eu, Cacá, vou voltar a perguntar para o senhor de novo. Quer dizer que nós não vamos votar esses projetos aqui hoje. Não, não vamos. E aí, se o senhor... Se o senhor falar assim, nós não vamos votar na extraordinária 16, dia 1º, isso aqui, o município... Não, mas, então, o que acontece é o seguinte, Natal, isso é até uma brecha. Eu vou até votar desse entanto para o senhor. Isso é até uma brecha para o prefeito. Quando é perca de um convênio, ele não precisa de mim para estar fazendo uma sessão extraordinária. Ele, convocando a sessão extraordinária, eu tenho que convocar. Por quê? Porque é um negócio que a cidade pode vir a perder. Então, amanhã, ele mandando o convite para o senhor, olha, eu vou ter que marcar dentro de 72 horas a extraordinária. Entendeu? Porque corre o risco da cidade estar perdendo. Então, eu sou muito consciente, eu estou dando até a brecha para ele, porque ele está fazendo isso corretamente. Entendeu? Está correndo de perder, né? Entendeu? É que não vai perder. Se eu estivesse usando da máfia, por exemplo, dia 16, eu pegava, não colocava em votação de novo. Não é o caso. Só que hoje não chegou a tempo. Agora, para o dia 16, estaria a tempo. Só que, como é um negócio que a cidade precisa, e tem um motivo, que tem força maior, estado de sítio, estado de calamidade, tudo mais. Mas um desses é quando você pode pedir algum convênio firmado com o Estado. E, nesse ponto, ele pedindo essa sessão extraordinária, prontamente nós vamos estar atendendo, dentro de 72 horas, vamos estar marcando a sessão extraordinária para estar votando esse projeto. E o que eu estou querendo dizer, Natal, só para mais uma vez, eu que nem disse, acho que ninguém aqui é contra, pelo menos todo mundo é a favor. O que eu quero, eu não quero abrir um precedente, nesse seria até caso de abrir um precedente, mas tem alguns casos, só que se você abre um, de repente tem que abrir o outro também na frente. Então, está facultado para ele. Está facultado para ele, o direito, ele tem o direito de pedir a sessão extraordinária e nós vamos estar cumprindo corretamente da forma que a lei segue. Ele teve reunião, nem reunião, eu fui, só estou simplesmente dizendo, pelo que está bem aqui no nosso município, não é que ninguém chamou, conversou não, que a gente está lendo que está aqui. Pode seguir. Tanto é que, tipo, por exemplo, aquele projeto do aumento dos funcionários, a sessão ia ser na segunda-feira, se eu não me engano, ele chamou nós na sexta-feira, tipo, com tempo para explicar, entendeu? A gente foi, colocou e foi em votação, novamente. Tranquilo, Natal? Nestor Almeida Sobreira. Olga Silva e Sánchez Costa Paro. Eu tinha dois a ver aí, para pegar. Tinha dois minutos a ver, para pegar. Boa noite a todos, senhor presidente, novos colegas, os colaboradores aqui da Câmara, o pessoal que nos assiste pelo portal. Muito boa noite a todos. Eu queria aproveitar esses minutos para agradecer de público mais uma verba, como o senhor presidente citou, do deputado estadual Orlando Bolsoni. Eu acho que o senhor deve ter recebido o ofício também essa semana. Então, mais 30 mil reais para o asilo, para reforma e ampliação do prédio. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento e os 30 mil para o asilo. E só uma observação. A terceira idade tinha uma... Aliás, eles têm uma viagem agendada para o dia 13 de junho, que é na próxima, sem ser essa sexta, a próxima, que é exatamente um dia após a abertura dos Jogos da Copa. E elas estão bastante receosas quanto aí. Uma viagem para São Paulo, ao teatro. Elas vão resolver isso amanhã. Então, eu quero deixar claro. Está tudo certo, os ingressos, a viagem está toda programada. E amanhã, que elas vão decidir se elas vão querer ir realmente ou não. Elas estão com medo dos protestos. Foi capa do jornal ontem, está aparecendo na televisão, todo mundo sabe. E pela data ser um dia após o início da Copa. É uma pena, mas nós temos que respeitar. E é isso. Eu acredito que vai ter, mais com pessoas, tipo, com idosos, né, meu? Eu acho que deveria conversar com eles. É, mas é o tipo da coisa, assim, que se der certo, tudo ótimo. Se não der, a culpa é da... Então, é complicado. Então, eu estou respeitando. E elas fiquem à vontade. E é isso aí. Agradeço a atenção. Boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada. Obrigado. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de junho. Sob a proteção de Deus, encerramos os nossos trabalhos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.